As câmeras de segurança, tão comuns em prédios, casas e empresas, ganham novos acessórios e funções nessa guerra diária contra os assaltos. A vigilância remota, feita por um porteiro, que está a quilômetros da portaria, é uma delas. A dona deste apartamento de quarto andar, invadido há uma semana durante a tarde, nem tinha se recuperado do choque quando fez este vídeo. Minha porta arrombada, revirar a minha casa, levar o notebook, câmera profissional, revirar o meu quarto. A decisão seguinte foi garantir mais filmagens do apartamento, mas de quem entra sem ser convidado. A câmera instalada na sala funciona como vigia virtual. Agora, qualquer um que abra a porta é flagrado. A imagem vai em tempo real para o celular da dona do apartamento, junto com um alerta. É bem rápido, dá cerca de, máximo cinco segundos, a imagem está no meu celular. É bem nítido.